E aí galera, beleza? João Rafael na área Jogo mesmo, clássicos Chega chegando galera Ó pessoal, seguinte, antes de mais nada Quero deixar um salve aqui pro meu amigo Shelton Pro meu irmão Gustavo Claro, pra minha esposa Lindo, maravilhosa, Daisy E quero também mandar um abraço pra todos vocês Que acompanham os nossos vídeos aqui Tá certo? Bom, antes de eu iniciar A série do... Na verdade continuar, né? A série do Mortal Kombat Eu gostaria de fazer um... Uma pausa nessa parte, né? Esses dias mesmo eu subi uma gameplay Do Donkey Kong Country 3 Fiz isso somente mesmo Pra gente dar uma relembrada, né? Nos clássicos Coisa boa Logo mais nosso canal vai estar trazendo Mais coisas boas por aí Tá certo? Então por favor pessoal, não esquece aquele like Não esquece de nada Tá bem? Manda aquele like lá pra gente Porque a gente tá precisando muito E ó, nós vamos mandar aquele coração Aquele coração, cara Que vocês vão adorar Que vocês vão adorar Tá certo? Pessoal Se inscreve no canal se não for inscrito Tá certo? E vamos mandar bronca Né? Bom, como eu disse Esse é um dos poucos vídeos narrados, né? Aqui do nosso canal Tá? E eu gostaria de falar sobre X-Men vs Street Fighter Cara, que jogão, mano Logo mais eu vou estar disponibilizando a gameplay que eu fiz em cima dessa... Dessa jogatina aí do... Eu joguei com o Ryu e Ken, né? Cheguei no final, lógico, né? Zerei o jogo E depois eu vou estar subindo tudo direitinho, tá bom? Enquanto isso eu vou ficar só reprisando mesmo a abertura do jogo É... Cara, a Capcom mandou muito bem nesse jogo Esse jogo é de 1996 Na época Vamos só fazer aquele bate-papo mesmo pra gente dar uma relembrada, né? Antes de subir a gameplay Depois eu subo a gameplay Aí, pessoal Aí vocês... É... Vocês se divertem aí, né? Relembrando como é que era e tal É... Eu espero ter mandado bem na gameplay Tá certo? E é isso, pessoal É... Bom Voltando aqui Na época eu tinha uns... Seis anos, mais ou menos Quando o meu primo me apresentou Ao primeiro fliperama que eu conheci na minha vida Que foi num boteco lá na... Lá no Vila Nogueira Eu até esqueci o nome da rua É... Bom Mas, enfim Era aqui em Diadema Certo? E... Cara Nesse lugar Tinha... Fliperama Do... Mortal Kombat 1 O Street Fighter 2, né? O... Champion Edition, né? E... O que mais que tinha lá? Puts Agora eu não vou lembrar, galera Mas esses dois aí Foram os que ficaram marcados na minha memória E... Cara Na época eu só sabia jogar o Mortal Kombat Nem ligava pro Street Fighter Street Fighter só vivia lotado É... Ah, lembrei Tinha Cadillac Dinossauro Tinha... Final Fight Hum... Bom Eu vou lembrar agora desses dois Tinha um... Tinha uma Cadillac Dinossauro lá Que essa daí é uma das raras, né? Essa Cadillac Dinossauro Ela tinha o... Ela tinha o suporte pra três controles É... Tinha três manetes lá com os botões Cara Eu joguei nela poucas vezes Eu joguei nela poucas vezes Porque eu adorava, cara Era jogar Mortal Kombat Era eu comprar a ficha Eu perdia pro primeiro lutador E... E continuava... E continuava gastando ficha Né? É... Depois que eu ganhei meu Super Nintendo Que eu vim aprender a jogar mesmo Mortal Kombat Que eu vim aprender a jogar mesmo Street Fighter Né? Eu não sabia jogar nenhum dos dois Eu só sabia Só ficar... Como toda criança, né? Ficar mexendo o controle de um lado pro outro E apertando os botões que nem um doido No final das contas Não conseguia dar Hadouken É... Era uma lástima Mas o engraçado é que tipo assim As primeiras vezes que eu joguei Street Fighter Mesmo sem saber da Hadouken Só pulando com o chute forte E dando rasteira Eu consegui derrotar alguns personagens E chegar no bônus do carro No Mortal Kombat É... Depois que eu comecei a acostumar Que eu aprendi mesmo a andar voadora Tudo Aí eu consegui finalmente Chegar no... Bônus lá no... No clássico, né? Do... Do quebra-tábuas lá, né? O Test Your Might Cara Que saudade, mano Eu... Quero deixar um salve aí pra banca Pra banca maluca Que eu sei que o pessoal Vai tá escutando isso daí Logo mais E... Quero deixar também um salve aí Pro pessoal do Bar do Gil, mano Clássico Bar do Gil Logo mais, cara Pra gente relembrar aí O grande Bar do Gil aí A galera do Bar do Gil Jefferson e companhia aí Jefferson, Rogério, né? A gente saia da escola Saia da escola A gente ia jogar Mano, eu adorava ir pra lá, velho Bom, mas Continuando aqui no X-Men vs. Street Fighter O que que aconteceu? Depois que eu Comecei a descobrir o Fliperama Alguns anos depois Lá na Um pouco antes da pracinha Do Velo Nogueira O que que aconteceu? Alguém teve uma brilhante ideia De... De fazer um Fliperama ali Fazer um Fliperama ali E quando ele fez esse Fliperama Tinha essa máquina Lá, cara Sem brincadeira nenhuma Eu acho que tinha Em torno de mais ou menos Umas De 15 a 20 A mais de 20 máquinas Porque eu lembro que tinha Essa X-Men vs. Street Fighter Tinha o Street Fighter 2 Tinha... A Cadillac Dinossauro Final Fight Mortal Kombat Tinha... O que mais lá? Tinha... Foi lá que eu conheci Alien vs. Predador Aquele... Aquele Simpsons de arcade Tinha mais jogos Cara Ah, Super Street Fighter 2 Turbo Cara Foi lá que eu conheci Foi lá que eu conheci também O Street Fighter Zero A Primeirona A Zero mesmo E a Zero 2 Né? Depois Mais pra frente Que veio aparecer A Zero 2 Alpha E... Manos É... Foi uma felicidade só Cara Eu adorava aquela... Aquela máquina Putz, mano Eu não tenho nem palavras Pra descrever O meu tempo de infância E... Pra falar sobre esse jogo aqui Esse jogo aqui É a primeira vez Que eu peguei ele Pra jogar mesmo Eu gostava pra caramba Daquele X-Men Né? O X-Men lá de luta O Children of the Atom Né? O Filhos do Atom Era muito louco Aquele jogo Mas... Quando eu descobri Esse daqui Putz, velho Todas as fichas Que eu gastava Era sempre pra jogar isso Sempre pra jogar isso Por mais que eu salvasse Esse jogo E é engraçado Eu joguei tanto Esse jogo Que quando os caras Aumentou a dificuldade Do... Do fliperama, né? Eu conseguia salvar Ele mesmo assim Tando na dificuldade Mais alta De tão acostumado Que eu tava Então... Cara... É... Eu adorava X-Men vs Street Fighter Adorava Era... Foi um jogo Que marcou muito A minha infância E eu tenho certeza Que marcou a infância De muito marmanjo Que tá me ouvindo E que futuramente Vai me escutar Pessoal Eu vou terminando Esse vídeo aqui É um vídeo rápido, tá? É só pra falar mesmo Só pra dar aquele gostinho De infância E avisar que Eu vou colocar aí É... Vou montar uma pasta aí Uma playlist, né? Com a série do X-Men vs Street Fighter Tá? Eu vou colocar aí... É... Eu vou colocar essa... Essa primeira jogada Que eu dei Que foi justamente pra... Zerar com o Ryu Tá bem? Logo mais eu vou tá colocando Aquele X-Men Mutante Apocalipse Do Super Nintendo E vou tá terminando A série do Donkey Kong Com a do Mortal Kombat A do Mortal Kombat, pessoal Eu gostaria que vocês Todos acompanhassem Que eu tô com pretensão De terminar com Todos os lutadores Inclusive A X-Men vs Street Fighter É... Se alguém tiver Alguma sugestão De algum outro jogo antigo Eu vou tá anotando aqui Vou tá conversando Com os meus parceiros De canal Que é justamente O Gustavo E o Shelton E nós vamos estar Decidindo aqui Quando que podemos Estar fazendo Tem um vídeo Que nós vamos lançar Logo mais Que será falando Somente de experiências De jogos de terror Tá certo? E eu espero Que vocês Acompanhem As nossas lives Tá certo? Vai ser... Bom A próxima live agora Provavelmente vai ser A do Parasite Eve Nós vamos ver ainda Se vai ter mesmo Uma apresentação Igual Como a do Silent Hill E a do Resident Evil E nós vamos Estar Junto com vocês Tá certo? Pessoal Obrigado Desde já Não se esquece Do like Não se esquece Do sininho E não se esquece De se inscrever Se não for inscrito Tá bem? Pessoal Deixando mais uma vez Aqui Só pra deixar Um salve Mesmo Tá? Mandando um salve Agora pro Sir Gutin O canal dele Pra quem não conhece Nós vamos deixar Na descrição do vídeo O canal Da Tainá Santos Oficial Tá? Pra quem não conhece E gosta de música gospel Eu vou deixar Na descrição Do vídeo E também Gostaria de falar Claro que eu não posso esquecer Do meu irmãozinho O dono Da Universo Fantástico Que Já me passou Dois quadrinhos Nacionais Excelentes Um é o Poderoso Maximus Que eu aconselho vocês A ler Que é O Bicho É o Superman brasileiro Cara É É muito bom Muito bom mesmo E não é porque Eu tô puxando o saco Porque o cara É meu colega não Mas o negócio É legal Vocês vão Vocês vão gostar Cara Pra quem gosta De uma literatura É Uma literatura Inovadora Assim Com algum Principalmente Que se passa Aqui no Brasil Cara Lê O Poderoso Maximus Maximus Né? Tô acertando aqui E é claro Que eu não posso esquecer Do Grandes Amor Do Selvagem Cara Literatura É Literatura Da Universo Fantástico Tá Não se esqueça É Tá lá no cartaz Podem procurar Ou Podem procurar A página oficial Da Universo Fantástico Da editora Vocês podem Conversar Diretamente Lá com o pessoal O pessoal É muito gente boa Vai atender vocês Eu não tô ganhando Nada pra fazer isso Tá Desde já Já vou avisando Tô fazendo mesmo Porque o negócio É bom E eu não ia indicar Porcaria pra vocês Tá certo? Pessoal Muito obrigado Um forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus